Signo de Aquários, sejam muito bem-vindos meus amores, queridos do meu coração, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui juntinho comigo no canal Império do Tarô e vamos fazer a sua leitura para essa lua nova linda, maravilhosa, eclipsada que aconteceu no signo de Áries, né? Né meu povo? Coisa linda! Então amores, temos aí essa energia que vai reverberar nas nossas vidas, no mínimo pelos próximos seis meses, então presta bastante atenção nessa leitura e em tudo que vem aqui para vocês como orientação, porque com certeza vai ajudar você, tá? Quero te convidar para que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativa esse sininho para você receber um vídeo meu, sempre que eu postar o YouTube te avisa, e deixa para mim o seu like, viu Aquário? O seu like ajuda o meu canal a crescer e assim como você, outras pessoas podem também receber essa mensagem, certo? Quero te convidar para você, signo de Aquário, é um convite especial e você, como filho de Urano, tem que participar. Aquário, dia 20 nós teremos uma conjunção exata de Urano com Júpiter nos céus, fazendo aí uma linda alquimia cósmica, e essa conjunção acontece no signo de Touro, vocês estão regidos por Urano, então vocês vão sentir isso de uma forma muito incrível. E nesse dia eu vou fazer um ritual coletivo maravilhoso. Cíntia, eu não entendo nada disso, participa que você vai entender. Entender. A gente precisa buscar conhecimento, precisa entender, para a gente poder exatamente aproveitar todas essas forças e energias. E é exatamente isso que faz a diferença, tá? Então, ritual coletivo, as inscrições estão abertas até o dia 18, o valor é apenas R$ 53,00 por pessoa. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha e chama no WhatsApp, que é por onde é feita as inscrições, tá? Aquário, Sol, Lua e Ascendente. Qual a mensagem da espiritualidade para o signo de Aquário? Tiragem da lua nova para o Aquário. Qual a energia, por favor? Uau, adoro. Temos aqui um maravilhoso 3 de Ouros. Sabe o que o 3 de Ouros traz para você? A sua recompensa. O 8 de Copas aqui, ó, na carta de corte, que fala de uma nova jornada, um caminho que você segue. Aqui fala de você buscando a sua felicidade, indo atrás do que é importante para você, desapegando de coisas do passado. E realmente buscando a sua valorização. O 3 de Ouros é quando as pessoas, o exterior, reconhece o seu valor, reconhece o seu potencial. Então, essa lua nova para Aquário vai trazer aí esse reconhecimento que vem muito na forma material. Então, está favorecido para vocês terem aumento de salário, promoções, começar a trabalhar, começar negócios. Aonde você vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar presente, você pode ganhar bônus, você pode ir lá de onde o universo vai trazer. Então, assim, esteja aberto para essa prosperidade. Seja lá de onde for, mas que venha para você, tá? Então, é uma carta que, para mim, ela traz muito, né? Esse fluxo de abundância, de valorização e de reconhecimento do universo para a nossa vida. Certo, Aquário? Aquário, Sol, Lua e Ascendente. O que vai crescer, o que vai frutificar para a energia de Aquário nesta lua nova, por favor. O que vai crescer e o que vai frutificar para a energia de Aquário nesta lua nova. Seus limites, ó. Ou seja, você vai conseguir transpor limites, transpor barreiras, ultrapassar limites, né? É verdadeiramente aí uma expansão. Então, você sai dos seus limites e você expande a vida. Você expande, abre, cresce, tá? Que lindo, né? Adorei isso. Aqui, para mim também, eu acredito que vocês aprendendo a colocar limites na sua vida. Aprendendo a dizer não, aprendendo a colocar os limites que são importantes e necessários para o seu próprio crescimento, tá? O que você precisa fazer para que essa energia se fixe? Você precisa trabalhar muito aí a sua proteção espiritual. Você precisa se sentir protegido e, para isso, é preciso você trabalhar a sua proteção espiritual. Buscar da espiritualidade a proteção para os seus caminhos, para os seus negócios, para a sua vida. Existem várias formas de se fazer isso, né? Uma delas é você estar em conexão aí com o seu anjo da guarda, acender velas para o seu anjo da guarda, fazer as suas orações. De acordo com a sua fé, de acordo com o seu caminho espiritual, cada um tem aí, né? Uma forma de buscar a proteção. Por exemplo, hoje eu estou aqui com o meu japa-mala da bruxa, que é um dos meus instrumentos de proteção, né? E, com certeza, você tem aí também os seus caminhos, os seus instrumentos de proteção, certo? Então, é o momento que você deve se proteger para que essa energia se fixe, ou seja, para que ela não se perca, tá? O que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que aquário precisa fazer para alcançar os objetivos? Caíram duas, ó. Ativar o seu poder de atração. Isso veio para muitos signos, né? O que mostra que muitas pessoas não estão usando o seu poder de atração. Você precisa meditar, estar sozinho, cocriar. Plantar, né? Porque se a gente não planta nada, a gente não colhe nada. Então, você precisa dar mais atenção aí, tá? Para a sua capacidade de atrair, de magnetizar coisas, as coisas que você deseja. E eu vejo muito aqui a prosperidade. Assuntos relacionados aí à parte material e financeira. E aqui fala do seu amor próprio, né? Então, você precisa desenvolver o seu amor próprio. Se valorizar, se amar, se cuidar. E o que eu sinto de dizer para vocês? Muitas vezes é melhor ficar sozinho. Porque você estará muito mais bem acompanhado. Do que, às vezes, ter pessoas do seu lado e que roubem isso aqui de você. E tem pessoas que roubam. Tem pessoas que roubam a nossa autoestima, a nossa energia, a nossa força. O nosso empoderamento. O nosso autoamor. Tem pessoas que destroem isso. Então, cuida bastante, tá? Porque eu sinto que para vocês aqui, Aquário, pode ter pessoas aí na sua vida que estão, com certeza, bloqueando a sua prosperidade. Perceba, perceba, porque tem pessoas bloqueando a sua prosperidade. E é como se você estivesse permitindo. Então, toma cuidado, tá? O que você precisa trabalhar ou liberar para alcançar os seus objetivos, Aquário? A sua confiança. Você precisa aprender a confiar mais na sua intuição. Confiar mais na sua capacidade. Confiar mais no seu eu interior. Confiar mais na sua força. Mas confiar muito no universo, na espiritualidade, tá? É algo que para você aí, nesse momento, é fundamental. Mensagem oráculo para Aquário. Pense bem. Pense bem. Então, aqui é o seguinte, né? Nos próximos seis meses, Aquário, é um momento que pede de você aí muita reflexão. Em relação ao que você fala, ao que você pensa, ao que você faz, as suas atitudes e as suas ações. Pense bem. Pense bem. Analise bem. Vigie muito bem. Tá? Mensagem oráculo para Aquário. Medite e contemple. Então, Aquário, o que eu sinto? Eu sinto que os próximos seis meses é um momento aí de muito autoconhecimento, introspecção, né? Onde você precisa meditar, pensar, analisar e contemplar. Olhar também para fora. Olhar as coisas que estão ao seu redor. Olhar e absorver os sinais da espiritualidade para você. Olhar e observar as pessoas que estão na sua vida. As situações que se apresentarem aí. Porque você não pode tomar decisões por impulso, rápidas, sem analisar tudo muito bem analisado. Então, veja qual foi aqui o passo a passo para que você tenha sucesso e aplique. Não é só ouvir essa mensagem e beleza. Gostar ou não, ressoar ou não. Essa mensagem para todos os aquarianos. Agora, a diferença é você colocar isso aqui em prática. Certo? Dois signos muito fortes aí na sua vida. Peixes e gêmeos, tá? Nos próximos dias. Energia pisciana e a energia geminiana. Ok? É isso, meus amores. Amo vocês, ó. Um beijo grande no coração. Muita gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.